Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. E o desafio do like de hoje é acerte um inseto no potinho. Eu vou ter que acertar todos esses insetos no potinho. E antes que eu acerte, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1, valendo! Acertei um, acertei outro, acertei outro, acertei aranha. Barata, parou! Quem conseguiu deixar o like antes que eu acertasse, comenta like do inseto no alvo. E o desafio do velhote hoje é qual foi a terceira cor de saquinho de slime que eu cortei? Preste bastante atenção no vídeo, assista e vamos lá. Galera, velhote aqui de volta. Hoje estou aqui para mais um vídeo com experiência no nosso aquário gigante. Só que antes de começar, galera, quem ainda não se inscreveu no meu novo canal, é só clicar na descrição ou procurar Velhote, a graça no YouTube, que você encontra o meu canal Jogo Minha Mãe, que a gente gravava várias historinhas. E no último episódio, galera, foi escolinha de slime, balde gigante de slime azul versus balde gigante de slime rosa. Assistam lá e votem qual foi o melhor. Para quem gosta de jogos, tem o meu canal que se chama Joga Velhote. Lá eu gravo vídeo de Roblox, Minecraft, minha mãe joga comigo, é bem legal. Procura lá, Joga Velhote que você encontra. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é Velhote do YouTube. Lá eu posto vários vídeos, converso com os inscritos. E também tem o meu Instagram de slime, que é Velhote Slimes, que eu posto vários vídeos de slime satisfatórios, é bem legal. E hoje estamos aqui com vários saquinhos de slime, galera, que a gente vai cortar onde? Embaixo d'água, dentro do aquário gigante. E vamos ver como que vai ficar esse efeito super legal. Vamos começar? Vou começar com o verde. O saquinho de slime verde aqui. Vamos começar, galera. Olha aqui. Vou cortar embaixo d'água aqui. Lá vai, lá vai, lá vai. Uou, curtei. E agora vamos ver o que vai acontecer quando a gente apertar aqui, galera. Olha isso. Olha o nosso slime saindo daqui e olha como que vai ficando. O efeito é bem legal. Tantararã. Olha isso aqui. Olha o efeito que vai acontecendo quando a gente vai colocando o slime, o pacotinho, cortando o saquinho de slime. É bem legal aqui. Tantararã. Olha isso. Uhul. Parece uma alga marinha, galera. Uma alga marinha verde. A gente vai apertando com muita calma. E uou. Olha isso. O efeito maluco do nosso pacotinho de slime, do nosso saquinho de slime verde. A gente cortou um pouco mais na ponta, mas depois a gente vai fazer um efeito melhor. Olha isso. Olha o que acontece quando a gente corta. Deixa eu colocar aqui mais na ponta aqui. Vamos ver. Agora aqui, galera. Será que vai sair tudo? E... Uhul. Olha aí o que aconteceu. Nosso primeiro pacote de slime ficou assim. Deixa eu tirar aqui o resto. Opa. Então, o verde já foi. Agora eu vou pegar o roxo. Vamos para o roxo, o pacote roxo, galera. Vou cortar bem aqui, nessa parte aqui. Vamos ver. Certo. E aí? Vamos lá. Olha o que vai acontecer. Parece que está ficando uma bolha de slime dessa vez. Deu um efeito diferente. Está ficando tipo uma bolha de slime gigante. Olha. Uhul. Uhul. Vamos ver como é que vai ficar. Tcharam. Olha isso. Ficou tipo uma bolha de slime. Depois a gente vai tentar misturar todos eles. Certo? Então, já temos dois. Agora vamos para o azul. Vamos cortar aqui o azul. Tcharam. Vamos ver. E o azul agora. Desapertando, galera. E vendo como que vai ficando. Olha. Olha esse efeito. Uhul. Aí você pode, tipo, mexer assim que ele fica bem maluco. Olha isso. Olha esse efeito. Que estranho aqui. Olha isso. É só, tipo, cortar e ficar mexendo aqui que vai. Olha isso. Uhul. Olha que legal, galera. Olha esse efeito do azul que está acontecendo aqui, ó. Parece aquelas fitas mágicas que a gente olha, tipo, naquelas apresentações de ginástica que tem. Olha como ficou esse. Que legal. O azul foi mais legal até agora, né? Vamos misturando. O azul ficou bem legal. Vamos apertando aqui. E vamos olhando efeito aqui. Pronto. O azul já foi. Agora vamos para o rosa. Vamos ver como é que vai ficar o rosa. O mesmo efeito que a gente vai fazer do azul. Será que vai ficar também igual? Olha isso. Isso, galera. Olha, parece mágica. Nossa, galera. Olha isso. Fica bem interessante o resultado de cada um desses. Vamos mexendo, misturando e... Eita, explodiu aqui. Olha isso. Agora vamos tirar o rosa daqui. Vamos agora com o amarelo. Um pacote amarelo. Vamos ver. Vai ficar o amarelo aqui. Mostra que parece que é transparente, né? Vamos apertando aos poucos. E... Olha isso. Parece que está brilhando. Super brilhante. Olha isso, galera. Parece fogo, né? Parece fogo na água. Fogo na água. Olha aí. Uhul. Nossa, olha que legal. Olha que legal, galera. Ok. Temos aí o amarelo. E agora, o último é o vermelho. Vamos ver, vamos ver. Como que vai ficar. O vermelho agora. Vamos ver. Eita, explodiu o vermelho, galera. Explodiu o vermelho aqui. Vamos ver como que vai ficar aqui, já que explodiu. E a gente vai ter que misturar todos eles agora, né? Já que o vermelho explodiu todo. Vou tirar aqui os pedacinhos de plástico que tem aqui. Tem um aqui, um pedacinho aqui. E agora, vamos tentar misturar todos os slimes aqui. Será que vai ficar legal? Uhul. Uhul. Aqui. Vamos pegar esse. Tadadam. Olha. Olha isso. Ficou bem interessante. O resultado final dos pacotes de slime. Dos saquinhos de slimes cortados debaixo d'água. Uhul. Olha. Vamos fazer aqui. Girando. Até ficar completamente. Completamente. Olha aqui. Vou tirar da água. Nossa. Olha que bonito o efeito que ficou dos nossos slimes. Eu gostei muito. Gostou? Gostei. Então, galera. Esse foi o resultado dos saquinhos de slime sendo cortados debaixo d'água. Ficou bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E é isso, galera. Um abraço. Ih. Olha. Será que dá para recuperar esse slime? Eu acho que dá, hein? Olha isso. Ficou muito bonito a cor. Só colocar aqui para o pessoal ver. Vamos ver. Olha isso, galera. Ficou bem legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E é isso, galera. Tchau.